Fala, galera! Beleza? Tudo bom com vocês? Firmeza, né? Como a galera fala aqui no Rio? Firmeza? Firmeza, Gui! Então, vambora, né? Vamos para os nossos vídeos, temas. Estou com bastante coisa aqui. Vou dar uma variada nos temas um pouquinho, né? Muita gente pedindo sobre casais, mas vamos lá. O tema de agora é Demetios Demi. Me perguntaram, me fizeram uma pergunta, já tem uns dias que me fizeram essa pergunta. E eu tinha deixado para o momento mais propício, eu acho que o momento propício é esse. Vamos saber. Demetios Demi espera de Jay Aman uma manifestação maior pública, né? Quem sabe? Um pedido de casamento, como ele fez para Dileta, né? Com aviãozinho, com faixa, eu te amo, casa comigo, né? Sei lá, mais o quê. Será que a Demet espera isso? Porque a gente observa que ela fica muito desconfiada do Jay Aman, né? Muito insegura do Jay Aman. Não vamos aqui discutir se ela está certa, se ela está errada de ela ter essas inseguranças com ele. Ela deve ter os motivos dela, que a gente não pode até não entender, né? Mas o tema é esse. Será que ela espera uma manifestação maior do Jay Aman? Vamos ver o que Demetios Demi espera. Esse é o tema do vídeo. Se você gostar da proposta do canal, se inscreve, vem pra juntinho de nós. Vambora participar aqui do canal da Liz. Então, vamos lá ver, né? Demetios Demi espera. Uma manifestação de amor de Jay Aman, tipo, como ele fez para Dileta. Ela espera uma loucura de amor. A gente pode colocar desse jeito, né? Vamos ver o que Demetios Demi, a três Demetios Demi espera do Jay Aman na questão amorosa. Ela espera uma manifestação maior, né? Uma declaração maior. Ou uma prova de amor maior da parte do Jay Aman. Vamos ver. Vamos ver. Demetios Demi. Os Demi Demetios. Demetios Demi. Vamos ver. Deixa eu ver aqui essa aqui. Ai, gente. Ela espera uma manifestação sim, tá? Nove de paus. Princesa de copa. Gente, então, é um desejo sim, tá? Um desejo genuíno dela. Sincero. Humilde. Sim. Ela espera, mas ela não acredita que ele vai fazer não. Nove de paus. Talvez esse seja um grande motivo, né? Vamos jogar aqui pra mim, né? Vamos lá, Demetios Demi espera essa manifestação do Jay Aman. Dez de espadas. Seis de ouros. Seis de paus. Seis de copa, gente. Olá. O papa. A temperança. O enforcá-lo. E o julgamento. Bom, gente. Aqui diz que sim. Que de alguma forma, não sei se igual, né? No menos aqui não tem como a gente saber se é igual. Tipo difícil pra fantástico, mas... É como se ela esperasse uma declaração maior, uma certeza maior. Acho que essa é a palavra, né? Uma proposta, talvez, diferente das que ele fez até agora pra ele. O fato é que ela espera algo. Ela deseja algo, ela almeja algo do Jayan, que ainda Jayan não entendeu, tá? Pode ser que seja nesse parâmetro aí, tá bom? Então, sendo bem franca com vocês, o corte do baralho, ele já me trouxe um movimento de proposta. Ou seja, assim, ela espera uma atitude de amor, uma manifestação de amor dele que não veio, tá? De alguma forma. Aí ele pode... Ah, mas será que ele nunca disse que ia amar a ela e tal? Mas talvez eles vão pensar assim. Às vezes ele já falou isso várias vezes, né? E as coisas aconteceram entre eles. Então, a gente não pode... Eu não gosto de ficar julgando, porque eu não tô na mente das pessoas, eu não tô no coração dela, né? A gente não vive em si, lá de perto. Por mais que vocês acham que conheçam o Jayan, por mais que vocês acham que conheçam a vida da Demetrius, vocês não conhecem, né? Ali na intimidade, né? Vocês conhecem a atriz Demetrius Demi, o ator Jayan Yaman, mas o ser humano, ele é cheio de portinhas, né? A gente não sabe. Então, assim, já ia fugindo aqui da história, mas vamos voltar ao prumo, né? Sim, a Demetrius espera uma manifestação, uma declaração ou alguma atitude do Jayan que dê a ela, assim, uma certeza de que não, tem uma diferença aí, né? Alguma coisa diferenciada, podemos colocar desse jeito. Eu acho que fica mais adequado, tá bom? Então, tá aí, espero que vocês tenham gostado, sim. E, Dede, espera, sim, alguma coisa aí, alguma manifestação, alguma declaração, alguma atitude, né? Alguma decisão de amor da parte do Jayan, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.